Mas Bocati, eu sei que você, alguém falou assim, Bocati disse que hoje vai arrebentar os corações das mulheres apaixonadas de Poço Verde, isso é verdade Bocati? Não, o povo aqui é muito modesto, eu sou modesto, a gente canta sempre lá fora, canta para os corações das mulheres, dos homens, dos filhos, mães, presente, e essa canção que eu vou cantar agora com o João Moura, é um oferecimento especial aos radialistas de Poço Verde e todo o Brasil, assim, Não sei porquê, insisto tanto em te querer Obrigado! Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado, sei tão burro de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, onde vai Mas eu desfaço meus ciúmes mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o teu abraço Subarrando o meu dedo tão antigo E feche os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos Chumura! Obrigado, gente! Oh, quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já não consigo nem tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante que teu corpo taca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os seus restrizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve tua crise Em outras poucas Não consigo te esquecer Lá, 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 Obrigado, grande, grande mundo. João, muito obrigado, satisfação grande, privilégio, obrigado. Até que enfim eu disse que um dia eu tocarei com o Bocati. Um rato da minha, obrigado, João. Obrigado, meu querido, um abraço. Olha, o programa Arte Solidária é assim, a gente vai aos municípios e a gente quer levar toda a diversidade cultural daquele município, no caso, hoje, Poço Verde, semana passada tivemos a TV do Barreto, já pela terceira vez, para mostrar o trabalho, o talento dos artistas local para o mundo inteiro. Esse é o nosso objetivo, essa é a função da TV pública, da TV APRP, que faz com muita maestria.